Nada é tão poderoso como o amor de mãe. Neste dia especial, a Santa Casa de Santos deseja a todas as mães um lindo e emocionante dia junto com seus filhos e familiares, que nesta data o amor seja celebrado de modo solene. Meu nome é Gabriel, eu sou filho da Kerem e neto da Danieliana. Oi gente, eu sou a Luísa, fui da Sérvia. Oi, meu nome é Arthur, filho da Fernanda Começanha. Meu nome é Giovana, eu tenho 9 anos, eu sou filha da enfermeira Laís Gaspar. Oi, meu nome é Elis, minha mãe é a Vanessa. Eu gostaria de desejar um feliz dia das mães para todas, em especial para elas. Minha mãe é uma pessoa muito carinhosa e para minha avó, que eu admiro a persistência. Desejar um feliz dia das mães. Minha mãe é muito espontânea, muito divertida, da farra, da festa. Todo mundo conhece ela por esse lado, mas também tem o seu lado carinhoso, protetor, enfim. Beijo, feliz dia das mães, te amo, beijo. Estou aqui para desejar um feliz dia das mães. Beijo, mamãe, te amo. O que eu mais gosto nela é que ela é super carinhosa comigo e perfeita em tudo que ela é. Um beijo, mãe, tia, feliz dia das mães. Eu queria dar feliz dia das mães. Queria dizer que eu me inspiro muito em você, porque eu acho você uma pessoa muito forte, batalhadora, sempre muito dedicada para as coisas que você faz. E é realmente algo que eu me inspiro muito em você. Te amo. Que a vida é trimbala, parceiro. E a gente é só passageiro, prestes a partir.